Ai, ai, não tenho nada pra fazer, né, Fantami Fred? Eu sou o Fantami Fred, eu tô tranquilinha aqui no meu lugar. Vou matar ele, não tá, por favor. Sim, velho, sim, lá. Sim. Ai, ai, deixa eu olhar assim, tá acontecendo. Meu Deus, mataram o Fantami Fred. Cala a boca. Cala a boca, cala a boca. Que merda! Anjo! O anjo morreu! Falei, o que que falou de game? Perdão. Pronto, acabou. Agora a gente só tem que juntar eles, pra juntar todos eles ao mesmo tempo, pra gente fazer um super látio game. Que ele vai falar, que aí ele vai tacar todo mundo pra longe. Ele vai ser super sério. Ele vai matar todo mundo. Uhul, ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. A gente não tá morto ali. Pra lá, meu Deus. Merda. O que aconteceu? A gente tá tudo bem, velho. A gente tem que fazer um laboratório, que a gente vai juntar todos eles. Não tem fonte. Depois de muito tempo misturando eles. Pronto, nossos trabalhos estão feitos. Mi, 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 mi. Peraí, que ele tem que entrar. Conjela a cabeça dele. Tá vivo? Ele tá vivo. Ele tá vivo. Eita merda, quebrou o vidro. Levante. O que vocês fizeram com o nosso? Nossa, meu Deus. E agora eu tenho que ter minha vingança. Como assim, sua vingança? Vamos pegar essa faca que deixaram aqui dentro. Chuta. Ele nos matou. E essa motosserra ficou. Vou cortar todos vocês ao meio. Não. Não. Vocês não mandaram que vocês destruíssem meu corpo original. Então, fiquei do mal. Vou destruir todos vocês. Estou bravo com vocês que fizeram esse experimento comigo. Eu vou tratar todos os outros experimentos presos. Super Lactos Gamer. Já estava tão bravo que ele foi. Soltaram. Eu vou salvar os outros experimentos. Eu vou quebrar os outros experimentos. Eu vou quebrar os outros experimentos. Muito obrigado. Agora, vamos soltar os outros experimentos. Acabou. Vou soltar os outros experimentos. Ai, meu Deus. Eu não acabo aqui. Eu tenho que sair daqui. Não. Não, não. Eu não quero criar um líquido. Para matar um pobre coletado e um robô. Meu Deus. Eu não consigo sair. Calma. Se for dele. Pronto. Você foi. Saiu dali. Deca parada. Enquanto eu vou soltar os outros experimentos. Ok. Eu acho que esse experimento deve ser muito grande. Preciso soltar. Esse experimento parece ser muito grande. Meu Deus. Eu vou matar tudo. Eu sou o Huggie. Esse bicho, ele está do nada. Que não vai mandar o horso aqui. Eu quero puxar a minha esquina. Vou matar tudo. Não. Eu que tive o favor de até soltar. Isso deixa eu me tacar. Vou pegar mesmo. Isso. Circus baby. Entra na sua galhela agora. Tá bom. O que tem? Eu vou ter uma breve luta com ele. Toma soco na cara. Ele é muito resistente. Eu vou tomar socos na cara. Aqui. Ah tá. Esqueci. Bombom. Vai pegá-lo. Mas eu estou grudando na sua mão. Tá. O que tem? Ele estava muito bravo Ele foi preso há anos Ele pegou essa bola e tacou na Circus Baby Circus Baby morreu Não Então eles tiveram uma breve briga Cadê o olho? Vou te atacar Ai meu Deus, eu errei o golpe Eles tiveram uma breve batalha entre o seu território Mas adivinha quem venceu Super Lachios Gamer venceu a batalha Que merda de bicho Não entendo Esse é um experimento 1076 É uma bosta Eu vou embora daqui e vou fugir desse laboratório O mais rápido que eu posso Diga a palavra mágica 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 Aço do que merda Diga a palavra mágica Ah, meu Deus Diga a palavra mágica Diga a palavra mágica Diga a palavra mágica Marquinhos do goleirão, Marquinhos da Cláudia, Chorada! Um pau não, dois a dois, um êxito... ...e que bate o... ...e que pôs! ...e que pôs! Nessa merda não pôs ainda! Diga a palavra mágica! Diga a palavra mágica! Mas tu diga a palavra mágica! Deus do céu! Diga a palavra mágica! Diga a palavra mágica! Diga a palavra mágica! Diga a palavra mágica! Ah, meu Deus! Essa caixa é gigantesca! Livro máximo... ...e que é importante! Destrói! Está destruindo! Destrói! Está destruindo! Destrói! 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 Quanto! Essa merda desligou! Abre a porta! Miau, 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 porta sumindo Tudo vai cair, tudo vai cair Escapei dessa bosta, finalmente Querem ver como escapou? Replay Merda, barulhei Merda, o que eu fiz? E agora o que eu faço? O que eu faço? Ali, tem uma saída Vou ter que ir Não posso sair por ela Realmente Consegui fugir Comenta se querem parte 2 Tchau